Música Edson e a mulher dele vendem em média 180 litros de suco de laranja por dia. Nos fins de semana o número sobe para 700 litros do caldo geladinho de laranja pura. Para a produção ele usa essa máquina aqui. Uma extratora de suco que retira o caldo de laranja por laranja, sem que haja contato da casca com o suco. E isso faz uma enorme diferença no sabor. Eu já estou aqui do lado, bem ao lado com o copinho na mão, não é à toa. Vou experimentar agora o suco fresquinho acabando de sair da máquina. Vou colocar aqui, o Edson abre para mim. Olha só, gente, ele já coloca a laranja geladinha na máquina, ela já foi higienizada antes de passar por esse processo. Vamos lá, ó. Olha, suco fresquinho, um sabor bem diferente daquele de quando você vê o pessoal espremendo, né, nas máquinas, geladinha. E que laranja deu assim, hein, Edson? E agora me conta uma coisa, eu fiquei curiosa, essa máquina tem uma capacidade muito alta de produzir aí rapidamente o suco, e é laranja por laranja, esse é o segredo? Laranja por laranja. E a higienização dessa máquina tem que ser feita todo dia. E manter sempre limpo, laranja boa, selecionada, e aí vai dar esse suco que você tomou. E me explica, o fato de passar uma laranja por vez, isso permite que não tenha contato com a casca dela? Isso deixa o sabor diferente, eu percebi? Deixa, deixa. É que ela, você pode ver que ela frisa laranja e não sai o sumo. Edson investiu quase 60 mil reais no equipamento e em dois anos já colhe os frutos, ou melhor, os lucros. Quem diria que há dois anos ele trabalhava com instrumentos cirúrgicos. Mas a pandemia trouxe o incentivo para a mudança. Fez a gente enxergar e tomar coragem de se arriscar e empreender. Nesse calorão, as vendas ganharam um impulso de 25%. Os clientes elogiam a bebida refrescante e saudável. Os médicos que a gente consulta, que tem nutricionista, que cuida dos meus filhos, eles aconselham a gente ter que tomar da fruta, né? O certo é degustar, mas parece que não tem tão bom não, tá tomado de uma vez, ainda mais no calorão desse, né? O mercado de sucos também é a principal fonte de renda da família da Jéssica. Ela e o marido têm bancas em cinco feiras da capital. O forte é o suco de laranja. Mas eles também têm suco de maracujá, morango, tamarindo, todos com poupas congeladas feitas por eles. Eu trabalhava com os meus pais, eu tinha uma banca de milho. Aí, devido à dificuldade, muitas das vezes na época do milho, pela falta, aí eu decidi por ser um ramo que estava entrando no mercado muito forte, o açaí e os sucos, pela variedade, pelas pessoas que estão procurando o lado mais saudável. Então nós procuramos e graças a Deus é o tudo certo. A Marina e o Lucas estão sempre por aqui e levam o suco fresquinho para casa. A gente tem que bater ponto pela facilidade, a gente mora aqui perto. Natural, sem conservante. Nesse calor agora, principalmente, um suco bem geladinho, né? Na feira, o suco de laranja é presença garantida nas bancas de pastel. Eu faço duas feiras, eu vendo 10 sacos, 12 sacos de laranja. Transformado em suco? Em suco, aí dá 30 sucos cada saco. E parada obrigatória para quem mora ou trabalha pertinho da feira. Eu saio do trabalho mais cedo para vir aqui na feira comer aquele pastelzinho, o suquinho para complementar. Nesse calor, faz a diferença tomar um suco natural? Muita, com certeza. Na banca do Edivaldo, o cliente pode comprar as frutas frescas e também levar o suco para casa. A maioria é para levar. Eles compram, é, é para levar para casa. É purinho, né? O caldo de flores é experimento na hora, embalando, não tem mistura nenhuma. O mercado de sucos, segundo especialistas, tem grande potencial de sucesso para quem quer abrir o primeiro negócio ou mesmo mudar de área de atuação. O investimento é muito baixo, porque o investimento dele, às vezes, é o que ele tem em casa, os equipamentos, o espaço. Ele vai ter que comprar só a matéria-prima, né? Para que possa produzir. Depois, né, pode acontecer o que aconteceu com os bolos caseiros. Era uma iniciativa de donas de casa, né, que dentro lá da sua casa, querendo ter mais renda ou ter outra fonte de renda, começou a produzir bolos caseiros. E hoje a gente vê aí uma rede de franquias, né, para todos os lados que a gente vai. Investir em bebidas saudáveis, como sucos naturais, é sinônimo de lucros em um país tropical como o nosso, onde a matéria-prima é abundante e barata. Aliada a uma dose de criatividade, é sucesso na certa. O seu produto, o seu serviço, o seu suco, tem que ser diferente do mercado. Eu, uma semana atrás, aproximadamente, eu tomei a melhor água de coco da minha vida. Bom, mas água de coco não é tudo igual? Não. Essa que eu tomei vinha numa garrafinha de plástico e junto com a água de coco, lá no fundo dessa garrafinha, tinha a popa do coco que foi raspada da fruta e colocada lá dentro. Ou seja, ao ingerir a água de coco, ao estar bebendo a água de coco, você ia também mastigando aquela polpa do coco que, além de muito refrescante, extremamente saborosa. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso.